Yo! Salve rapaziada, aqui é o Fake e no vídeo de hoje eu tô aqui no Red Sky pra trazer um vídeo bem nostálgico aí pra vocês, um vídeo bem da hora pra mim também. E olha só, tô jogando aqui na conta da minha namorada, a Elisinha J, porque a minha conta eu não consigo entrar mais nela. Eu não sei porquê, eu não sei o que aconteceu, se eu fui banido, se eles tiraram o meu login, se resetou o servidor, eu não sei. Sei que eu não tô conseguindo fazer login lá, já tentei recuperar minha senha, mas não tá dando certo. Então eu vou ter que jogar sem kit, sem habilidade, sem nada, totalmente nas skills do PVP, que também tá meio fraca. Faz muito tempo que eu não jogo Skywars, eu tenho ficado só no Bad Wars, mas vamos lá, vamos ver se vai dar certo daqui ou não. Uma parada que dá pra perceber é que continua só os caras MVP aqui no ranking. Será que ainda tá Paytwin, rapaziada? Será que ainda o VIP tá mais forte do que os hacks? A gente vai descobrir agora. Ó, e já deixa o like aí embaixo se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E rapaziada, eu criei um canal pra postar shorts e o meu canal 2 vai voltar a sair alguns vídeos aleatórios de Minecraft. Então eu vou deixar os dois canais aí na descrição se você gosta de assistir shorts. Se inscreve no meu canal de shorts e é isso aí, shorts. Beleza, rapaziada? Vamos que vamos, esse mapinha aqui é bem antigo. Já começamos bem caindo no mapa nostálgico. E let's bora, já tô aqui pra ir pro meio. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar, né, mano? Eu não tô conseguindo colocar o meu Dynamic Fove pra funcionar, véi. E aqui eu tô ligado que tem bastante speed, tá ligado? Beleza, o cara entrou aqui. Jogar regen, matei o cara, nice. Ah, mano. O cara já veio me focando. Não tem o machado. Beleza, consegui ficar preso aqui. Mano, what the fuck? Esse cara tá me batendo por detrás da parede, like. Beleza, let's bora. Consegui sair daqui. O cara já tá atrás, óbvio, né? Beleza, obviamente o cara não toma dano, né? Então vou ter que dar aquela corrida monstra. Comer uma maçã. E let's bora. Vou tentar atrair ele aqui pra jogar o cara pra fora da ilha, véi. Eu acho que é o mais fácil. Tem que ir pra cima. Tá entendendo nada, já caiu. Voltou com o foguete. Não deu boa. Let's go, vamos pro próximo. Baú reabastecido. Já peguei a nossa Enderpeel aqui. Tem mais dois, vamos ver o que vai dar nessa partida, né, véi? Consegui mais Speed, mais Regen. Já acertei um ovo ali no nosso inimigo. Let's bora. E aqui é só finalizar com o último. GG. Mano, tá muito ruim jogar aqui, véi. Meu Deus, a pior do que antes. Let's go então, rapaziada. Mapinha antigo aí. Pra dar sorte, tá ligado? Vamos ver se sai essa win. O maluco aqui só se jogou. Os caras são muito rápidos, véi. Os caras aqui tem kit e tal. Os caras já saem, tá ligado? Quebrando tudo e é isso mesmo. Enquanto eu tô todo aqui na sofrência, tá ligado? Já vou jogar meu Enderpeel pra lá, que eu não quero treto com esses malucos. Joga minha Regen, tenho mais uma. Esse Piaulo, eu tenho quase certeza que esse maluco tá chitado. Olha o nick dele. Piaulo 489P. 789PP. Beleza, pulei nele. Let's go. Tentar dar uma surpreendida. Opa. O cara voltou. Óbvio, né? Beleza, vamos pegar esse. Mano, muito lagado o servidor, leque. Que isso, cara? O cara não morre. Muito lagado, véi. Eu tomo hit muito depois. Ué, ganhei como? Como que eu ganhei, velho? Eu não matei o outro. Não entendi nada. Beleza, rapaziada. Mapinha antiga só pra dar aquela moral, né, mano? E let's bora, eu não sei... Ah, eu ainda sei jogar. Ainda sei fazer o caminho aqui mais rápido pra ficar bolado. Ui, quase que eu errei esse pulo, mas não faz mal. Já tô no meio. Let's bora, let's bora, let's bora. E é isso, mano. Só pegar aqui. Nossa, os caras já tá na treta. Preferi subir aqui, mano, porque tá ligado, né, mano? Tô full iron só, véi. Os caras tá tudo boladão ali embaixo, eu full iron. Hum... Hum, vai ter que descer, hein, amigo? Hum... Hum, vai ter que descer, hein, amigo? Beleza. Já joguei ele pra fora. Nice, deu certo, mano. Deu certo. Ah, se trata. Ah, mano, se trata, velho. Meu... O cara não tancou, o cara não tancou morrer, mano. Tadinho. Velho, os caras tá tudo caindo nessa partida aqui. Não tem ninguém chegando no meio. Cadê os caras vindo pro meio, véi? Beleza, já pulei nesse. GGzão. Já vou nesse também. GGzão 2. Ui, quase que eu caio sozinho. E acabou. Acabou, mano. Matei o VIP e os dois caras, só. Essa foi fraca, essa foi fraca. Bora pra mais uma. Vambora então, rapaziada. Pô, mano, foi mal de verdade. Eu realmente não tô conseguindo comentar aí o que eu tô fazendo durante o vídeo. Porque, véi, tá muito complicado. Faz muito tempo que eu não jogo. Tô jogando aqui no desespero, tá ligado? Agora sim, tô monstro. Só faltou a speed bolada. Se eu tivesse meu kit aí, né, mano? Já tava com speed, já tava com regen, já tava com tudo que preciso. Mas, infelizmente, a minha conta bugou, né? E aí eu não consigo entrar nela. Beleza. 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 Olha isso, cara. Olha o... Olha esse servidor, véi. Ó, o cara me reconheceu, mano. O cara reconheceu que sou eu, véi. Aqui a conta da minha namorada já é popular, né, mano? Já é conhecida. Holy. Holy, quase tomei. Ixi, achou que eu tinha caído, truta? Achou que eu tinha caído. O cara achou que eu tinha caído, mano. Não é possível, não. Toma, toma. Toma. Toma, filho. Olha isso. Holy. Chitadaço. Não, não é possível que esse cara tava assalagado, cara. Mano, eu tô falando, véi. Aqui é o lugar mais estranho do mundo de se jogar, rapaziada. O bagulho não tem cabimento. Que porra é essa? Que isso? Minha cama tá flutuando. Oh, meu Deus. Mano, como é que eu vou protejar a cama? Ah, pra ir o vidro. É óbvio que era vidro, né, mano? Eu tô impressionado com isso. Tá, pelo menos até agora ninguém voou pra minha cama. Então eu acho que eu tô seguro. O cara caiu. Ele colocou dois blocos e caiu, velho. Coitado. Pô, eu queria pelo menos uma espada de ferro, mas já que não vai dar, né? Vou comprar uma de pedra mesmo. Uma maçãzinha da boa. Let's bora, let's bora. Que isso, cara? Tá moscando ele. Tá loucão esse cara, velho. Ele não escutou eu indo por cima? Ah, não. Eu caí. Se você está vendo este momento, deixa o seu like. Mas se eu bem me lembro, aqui o esquema é você... Ah, eu não perco minha espada. Olha que beleza. Oh, eu estou protegendo minha cama. O cara tá chutado. Matei. Mano, esse cara não tá puro. Uh, ele te trouxe diamante pra mim. Que maravilha. Obrigado, amigola. Vou pegar essas esmeraldas. Vou voltar pra minha ilha. Vou comprar item bem safe mesmo. Porque, mano, aqui o bagulho é o que ganha item forte, tá ligado? Não tem o que fazer. Eu vou comprar só armadura mesmo. Comprei encantamento pra armadura e pra espada, velho. Não tem erro agora. Que isso? Esse cara tá chutadaço. Meu Deus, o cara caiu ainda. É horrível mesmo, né, velho? É um horrível mesmo. Vai perder cheatado esse bot. Eu não achei que ia ter que tomar tão cedo. Mas vou tomar uma poçãozinha aqui. Mano, agora eu vou ficar bolado, hein? Agora eu fiquei bolado. Passei pelo cara. Valeu. Valeu. Destrói aqui. Valeu. Só pular em cima dele. Blau. Mano, ele tá muito cheatado, velho. Esse cara, velho. Olha esse cara. Meu Deus, mano. Que nojo. Tá, o último é o rosa. Vambora pra ele aí. Terminar logo esse jogo. Agora que ele tá chegando no meio, full ferro. Todo pimposo. Caiu, mano. No. No, bro. Será que eu dou a win pra esse cara? É que eu não sei se eu iria ganhar, né, galera? Tá muito difícil essa. Ah, mano. Tadinho, velho. Deixa eu ver o status dele. Quer a win? Vamos ver se ele quer a vitória, mano. Quantas você já ganhou de Bad Wars? Vamos ver quantas que ele já ganhou de Bad Wars. Zero. Mentira. 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 Tá mentindo pra eu deixar. Certeza, mano. Esse moleque tá mentindo. Zero, mano. Ah, para. Ah, mano. Não é possível. Pô, então me mata. Vai, cara. Vai. Vem, amigo. Vem, amigo. Eu vou dar win pra ele, rapaziada. Não tem como o cara me ganhar, velho. Esse cara não vai conseguir me ganhar, velho. Nem se eu, tipo, tentar facilitar bastante, tá ligado? Eu tô com armadura. Eu quase não tomo dano. E essa espada aqui dá muito dano. Muito, muito. Tá com sharp 1, velho. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Venha, vem. Marcha, marcha, marcha. Não. Ah, você tá brincando que ele saiu. Ah, mano. Eu fiquei triste agora. Eu deveria ter saído antes. Eu queria que ele me matasse, velho. Ah, não. Chorei. Bom, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Senão, o cara vai pular na sua ilha com uma TNT só. No início do jogo, sem mais nem menos. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Então se inscreve aí no canal e deixa o like, beleza? É nóis. Valeu. Tamo junto. E tchau. 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 Tchau.